Bom dia Tá fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Tá fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você, bem melhor pra mim A vida é uma escola onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Tá fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração Bom dia, pessoal Sejam muito bem-vindos Hoje nós vamos falar sobre afetos Então o nosso tema é afetos a redescobrir Então eu vou dar um spoilerzinho Sobre o que a gente vai falar hoje Tá bem? Então a gente vai falar sobre Que afetos, né? Que a gente de repente descobriu Ou a gente redescobriu nessa quarentena Que a gente tá aí tendo várias reflexões Tendo tempo pra pensar e repensar Essa quarentena tá fazendo a gente repensar Em vários conceitos que a gente já tinha, né? Então eu quero saber de vocês Como é que vocês estão experimentando Essa questão dos afetos Então por isso eu tô propondo a gente Significar e ressignificar esses afetos Então nós vamos falar um pouco Sobre essas configurações de afetos Na família, com os amigos Vamos falar sobre as diferenças Entre os afetos que você quer Entre os afetos que a pessoa pode te dar E os afetos que você precisa receber Então eu sempre recomendo Que vocês peguem papel e caneta Pra anotar as dicas que a gente fala aqui Mas hoje eu vou recomendar Que vocês peguem lenços de papel Que pode ser que alguém fique aí emocionado Com a nossa live, né? Que a gente vai falar sobre emoções E pode ser que alguém aí se emocione E aí eu queria primeiro perguntar Você que já está aí nos assistindo Já queria dar bom dia aí pra todo mundo Baraldi, Cristiane, Fernando, Marcos, Igor Meu priminho querido O que que é afeto pra você? Fala aí pra mim que eu queria ouvir um pouquinho O que que é afeto pra você? O que que você considera O que que é afeto? Alguém tinha colocado lá no meu post Que afeto é tudo que afeta E pra você, o que que é afeto? Quero participação, hein, galera? Vamos participar, hein? Olha, hoje eu estou transmitindo Pelo Facebook e pelo Instagram, tá? Então eu vou estar aí dividindo Os meus olhares com as duas telas, tá bem? Gente, então eu vou falar aqui pra vocês Afeto É um sentimento terno De carinho Por uma pessoa Por algo Pode ser por animal Por objeto Por objeto Por ideia Por algum lugar Mas hoje aqui Na nossa live A gente vai falar Sobre pessoas Tá bem? Então a psicologia Ela fala Que a afetividade Ela é a capacidade do ser humano De experimentar Tendências Emoções Paixões E sentimentos Através do afeto A gente revela Os nossos sentimentos E a gente cria Laços de convivência E é através das atitudes Que os afetos Se revelam Só pra gente dar uma conceituada Aí no que que é afeto Tá? E aí Nas últimas lives Eu falei um pouco Sobre negócios Né? E agora Eu vou falar mais sobre Nas próximas lives Eu vou estar falando Sobre afetos Então Nas últimas lives Eu falei Na última live Especificamente Eu falei bastante até Sobre meu pai Sobre a minha história E aí Na live de hoje Eu queria dedicar um pouquinho A essa live Pra minha mãe Né? E pra minha falecida avó materna Que são as pessoas Que vão me inspirar Que me inspiram Né? A falar sobre As coisas que eu vou falar Pra vocês hoje Né? Que aí O melhor ensinamento Que eu posso passar Pra vocês É que Atrás de um grande homem Sempre existe Uma grande mulher Né? Dando suporte Pra esse homem Né? Porque Ninguém faz nada Sozinho Gente A gente sempre Precisa de apoio E essas mulheres Que às vezes De repente A gente Né? Ah É Não falei da minha mãe Na semana passada E ela tá E ela tá o tempo todo ali Dando todo o suporte Pra toda a família Então Hoje eu vou dar voz A essas mulheres Que aparentemente Aparentemente Não aparecem E E aí Tem uma coisa muito legal Que eu tava pensando Agora Que eu acho que Um exemplo mais É Concreto Que eu posso falar Pra vocês A afeto Né? Tocar o outro Fernando tá falando E a Cris Filhos Resumo Filhos Filhos É afeto Muito legal É E aí Os filhos Amanhã Vão poder falar Que o afeto São os pais Né? Que é o que eu tô fazendo Aqui hoje Basicamente Né Cris? E aí A minha avó Tem uma recordação Muito bacana A minha avó Ela só tinha A quarta série primária E E Aí Ela Era uma pessoa Que ela me ajudava Com tudo Mesmo ela só tendo A quarta série A vida inteira Ela sempre foi Aquela pessoa Que esteve ali Pra qualquer coisa Que eu precisasse E ela sempre Me ajudou a estudar Mesmo tendo Só a quarta série Ela me ajudou A estudar Até Gente Segundo grau Sabe? Que que eu fazia Ela Eu fazia um questionário Com perguntas E respostas E eu dava pra ela O questionário pronto Pra ela me perguntar E aí Ela ficava Com um gabarito Pra eu Pra ela poder Me ajudar a estudar E aí Me ajudar a decorar Mas a tabuada Né? Nós Aprendemos Decoramos a tabuada Com a ajuda da minha avó E ela sempre Me ajudou em tudo Isso é fantástico Porque ela só tinha A quarta série Então pra você ver Que a limitação Tá na nossa cabeça Né? E assim A minha mãe também Foi a vida inteira Como é até hoje Essa pessoa Que dá um suporte Pra qualquer momento Da vida Em que eu precise E quando eu falo Qualquer momento É qualquer momento E ela passa o dia E ela passa o dia todo Mais chatos Conversar mais chatos Conversar sobre negócios E sempre As pessoas Não só do lado da minha mãe Não só do lado da minha mãe Esse acordo Filhos O salário mais alto Valério mais alto Então tem também isso Tá gente? Não é a maioria Mas eu conheço Alguns casos assim E a gente Sabendo que os filhos Estão em casa Bem cuidados Isso é muito interessante Porque você vê A gente hoje Tá numa nova fase Em que as mulheres Estão sentindo mais necessidade De ir trabalhar De ter a sua independência De ser uma boa profissional Né? Não querem mais Essa vida De ser dona de casa Mas isso é muito difícil Isso fica muito pesado Para as mulheres Né? A mulher acaba tendo Que ser aquela super mulher Que tem que dar conta de tudo Tem que ser muito boa no trabalho Tem que ser muito boa esposa Tem que ser muito boa mãe Isso fica muito cansativo Para as mulheres Né? É quase É quase impossível Se você dar conta De tudo isso É muito Muito complicado Né? Algumas pessoas Algumas famílias Conseguem Ter um certo salário Para contratar Empregada Babar Contratar E uma estrutura Para dar esse apoio Mas nem todo mundo consegue E aí fica realmente Muito pesado Para essa mulher Dar conta De tudo isso Que é imposto Por essa sociedade E aí eu tenho um exemplo Porque as amigas Estão trabalhando E aí eu falei para ela Não é vergonha nenhuma Porque são escolhas Que a gente faz E aí é uma coisa Que eu queria colocar Para que nós pensássemos Aqui, né? Porque o que é bom Para você E para a sua família A gente tem que ter A gente tem que ter esse cuidado Dessa cobrança externa Porque muitas vezes O que é colocado Nas redes sociais A gente não sabe De verdade O que está acontecendo Lá naquela família Né? Quando a gente vê Uma foto bonita Uma foto bem produzida Né? O que a gente vê Na novela O que a gente vê Na vida dos artistas Né? A gente vê lá O famoso A Angélica Com não sei quantos filhos A gente não sabe Quantos empregados Ela tem ajudando ela Dando aquele suporte A gente não sabe O quanto que ela consegue Ficar perto desses filhos Hoje a gente vê aí Que está um monte de gente Em casa Um monte de gente Que é famoso Que trabalha sem parar Dando até Agradecendo Essa oportunidade De estar próxima Dessa família De finalmente Inclusive Conhecer os filhos Porque de repente Nem conheciam esses filhos Porque não conseguiam Ter um tempo De qualidade Com esses filhos E aí precisou De uma quarentena Precisou De uma pandemia Precisou De um mundo parar Para que essas pessoas Conseguissem olhar Para as suas casas Para que essas pessoas Conseguissem olhar Para a sua família Então será Que a gente precisa disso? Será que a gente Não pode pensar Na nossa família Antes de acontecer Uma tragédia Antes de acontecer Um desastre Né? Que qualidade Que tempo de qualidade Você está dando Para você mesmo Para os seus filhos Para os seus filhos Para o seu marido Que vida é essa Que você está vivendo? Então a minha A reflexão Que eu quero trazer hoje É essa, né? Quanto de afeto E que qualidade É essa de afeto Que você está trazendo Para a sua vida Hoje Para a sua família Está suficiente? Está bacana? Vamos fazer essa reflexão Será que tem alguma coisa Que eu quero mudar? Que eu posso mudar? Como é que está isso? O que a quarentena Me trouxe de reflexão Nessas questões? Para que quando a gente Saia dessa quarentena A gente de repente Já saia modificado A gente já saia Com novos propósitos Com novas metas Né? E aí Então Essas mulheres Né? Que querem Que querem tudo, né? Quero trabalhar E quero ser super mulher E quero cuidar dos meus filhos E aí de repente Elas não conseguem fazer nada De repente Elas se dão conta Que nem estão com o marido Nem estão com os filhos Não tem como Você estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Isso é Isso é humanamente impossível E aí Como é que está aí para vocês? Que vocês estão ouvindo Eu estou falando um monte de coisa Estou vendo os coraçõezinhos subindo Mas eu queria ouvir um pouquinho O que vocês estão achando Do que eu estou falando Está fazendo sentido? Né? Alguém está se identificando Com o que eu estou falando? Tem alguma reflexão aí Que está batendo para vocês? Me dá um feedback aí, pessoal Bom Uma outra coisa que eu queria falar Tem uma coisa que é muito legal Que eu queria diferenciar O afeto Que você quer Do afeto que a pessoa É capaz de te dar Às vezes você quer uma coisa De uma pessoa Só que ela não tem Não é capaz de te dar Aquilo que você quer dela E aí Você entender O que ela pode te dar Dentro das condições Do que ela pode Né? Por exemplo A minha avózinha Que só tinha a quarta série Né? Que ela queria me dar De que maneira Que ela poderia me ajudar? Né? Às vezes Ela vinha aqui em casa Para lavar minha louça Para tirar minha roupa da corda Era o jeito que ela tinha De dizer que me amava De dizer que De me dar afeto De me dar carinho Era o jeito dela De me dar carinho E aí tipo Esse jeito não serve? Lógico que serve Lógico que serve Então A gente tem que aprender A reconhecer O que as pessoas Têm para dar Para a gente Sabe? E não Desqualificar O afeto Que o outro tem Para dar Porque de repente Podia falar assim Poxa Minha avó Só tem a quarta série Cara O que ela vai me ajudar? Nossa Que arrogância é essa Que nós temos? Né? E aí a gente fica Vazio Por dentro Porque a gente está Precisando de afeto E a gente não consegue receber Um amor Fala mais um pouquinho aí Cris O que você quis dizer aí De amor Que eu não entendi Então Que afeto Você está precisando de afeto Você quer afeto E você nem consegue receber Por causa da sua arrogância Né? Por causa de repente Do seu egoísmo Do seu narcisismo Você só consegue olhar Para você Você não consegue olhar Para o outro Como o outro é E aceitar esse outro Do jeito que ele é Né? Então Agora há pouco tempo Eu tenho um exemplo Muito fofo Para dar para vocês Eu tive um Algum problema Que eu fiquei muito mal Muito mal E E a minha mãe Não soube Como lidar com isso Ela não sabia Como me aconselhar Ela ficou atônita Porque ela queria me ajudar E eu senti isso Assim Que sabe Que ela Aí ela me liga E aí ela fica assim Incomodada Porque ela quer me ajudar E não sabe como Aí ela se faz presente A minha mãe é muito assim Ela quer me ajudar E ela não sabe como Aí ela se faz presente Ela me ajuda Com a presença dela Né? Aí ela me chama Para almoçar Faz uma comidinha Para mim E aí Ela veio toda feliz E falou assim Para mim É Eu Eu fiz uma coisa Que você Adora Eu fiz a sua sobremesa Preferida Aí eu fiquei na dúvida Não tinha certeza Do que que era Aí ela falou assim Torta de maçã E aí eu tipo Mas torta de maçã Eu não entendi Que não fez muito sentido Para mim Sabe Porque Torta de maçã Não é a minha sobremesa preferida Eu tenho algumas Sobremesas preferidas Mas torta de maçã Não é a minha sobremesa preferida E eu não entendi Eu fiquei meio Sabe Sem entender E aí ela virou para mim E falou assim Torta de maçã Com Com suspiro em cima Eu fiz Do jeito que você gosta Que você sempre me pedia Quando você era Eu era criança E aí aquilo fez Nossa Todo sentido Para mim A minha mãe Estava alimentando A minha criança Gente Eu achei aquilo De uma declaração De amor Aquilo foi Tão bonito Eu senti Tanto amor Naquela torta Sabe Aí ela falou assim Você quer levar A torta para casa Eu falei Lógico Quero levar a torta toda É muito isso Sabe É você Reconhecer O amor Que a pessoa Está te dando Que seja Naquela torta De maçã Seja no Lavar a sua louça Seja no Ajeitar a sua cama Seja no Te cobrir a noite Antes de você dormir Ou quando você está Tirando aquele cochilinho De tarde Que a pessoa vem E ajeita a cobertinha Em cima de você Isso tudo É afeto Será que você está Conseguindo receber Esse afeto Das pessoas Que te amam Das pessoas Que estão em volta De você E aí eu estou falando Muito de família Né Mas eu quero falar Um pouco De os amigos Também Deixa eu ler aqui O que a Cris está falando Amor de vovó Tão bom quem tem Precisa estar aberto Para o amor Amor de vó É muito bom Né gente Tive muita sorte De conhecer Os meus quatro avós E ainda conheci Três bisas Né Isso é muito gostoso Então tive toda aquela parte De vó fazer Todas as minhas vontades Né De me proteger Do que os meus pais Brigavam comigo Tudo isso De vó e vó Eu tive Sabe De me dar escondido O que meu pai Não queria me dar De deixar eu fazer O que meu pai Não queria deixar eu fazer Gente Vó e vó É uma coisa Muito gostosa Né Ainda tenho Dois avós Vivos E é muito gostoso Mesmo Bom Antes de falar Dos amigos Deixa eu continuar Nessa linha De raciocínio Aqui É Mais uma coisa Que eu queria fazer Que eu queria falar Para vocês Então tem o afeto Que você quer Tem o afeto Que a pessoa Pode te dar E tem o afeto Que você Precisa Às vezes Você não entende Muito bem O que você precisa Né Nossos pais São muito bons Com isso Né Você quer 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 Uma coisa E o seu pai Te dá O que você Precisa Né Você só vai entender Isso lá na frente Você não consegue Entender isso De pronto E tem aquela Famosa frase Quando você For pai Você vai entender Né Não precisa ser pai Não Porque eu não sou mãe Mas quando a gente Fica adulto A gente consegue entender Ou quando faz terapia Ou quando a gente Amadurece A gente consegue Entender Essas decisões Que os pais Tomam Na vida da gente Né E aí Eu queria dar Alguns exemplos Eu tive uma terapeuta Em Resende Que foi muito interessante Né Eu tive um problema Pessoal Eu tava pra casar Tava com aliança no dedo Procurando apartamento E o cara terminou comigo Assim Do nada E eu fiquei Muito mal E aí Eu ia pra terapia E eu estava nessa época Eu clinicava Então era muito difícil Pra mim Me manter Bem Porque eu tinha que estar bem Pros meus pacientes Gente Isso é muito difícil Isso é muito difícil Porque meus pacientes Precisavam de mim E precisavam que eu estivesse inteira Sabe E E aí Eu não tinha como chegar No hospital Chorando Eu não tinha como chegar Mal Eu não tinha como dar vazão Pra toda tristeza Que eu tava sentindo Pra todo o luto Que eu tava sentindo No meu dia a dia No trabalho E aí Quando eu chegava Na minha sessão de terapia Eu chorava Os 50 minutos E a minha terapeuta Ela simplesmente Ficava ali Me vendo chorar Os 50 minutos Eu vou te falar Que não é fácil Isso Não é fácil E eu senti Tanto acolhimento Com o olhar dela Ela Ela me dava Tanto acolhimento Eu não sei Gente Quantas sessões Eu precisei Com ela Onde eu só chorava Eu precisei De algumas sessões Até eu conseguir Começar A falar E ela Me deu Esse espaço Ela me deu Esse espaço De só chorar Que era o que eu precisava Ela me deu O que eu precisava Sabe Talvez outra pessoa Não fosse entender Mas Ela entendeu isso É Isso gente Isso é afeto Sabe É você Você entendeu O que a pessoa precisa E você dá Ela o que ela precisa Nem sempre O que ela precisa É abraço É beijo É dinheiro Às vezes O que ela precisa É só a sua presença Só isso É só o seu olhar Só o seu olhar Né Só ela tá ali Com você Só isso Que ela precisa É Segundo exemplo Que eu quero dar Pra vocês Uma vez A minha mãe Me ajudou É Eu Terminei com o namorado Que eu era Muito apaixonada Mas foi uma decisão Muito difícil Porque Eu achava Que era um namoro Que não estava Me fazendo bem E eu decidi Mesmo Tando muito apaixonada Eu decidi Terminar o namoro Mas eu não conseguia Tirar as fotos Do namorado Da parede E eu não sei Por quanto tempo Eu deixei aquelas fotos Na parede E eu morava Com a minha mãe Isso tem muitos anos Tá gente Mas pra vocês verem Quanto isso marcou Quanto isso me marcou Até que um dia Minha mãe Virou e falou assim Pra mim Filha Tá na hora De tirar essas fotos Da parede Né E eu falei Se eu não consigo E aí ela falou Eu te ajudo Gente pode parecer Uma coisa boba Né Mas Foi tão importante Isso Assim É um passo É uma pessoa Que tá ali Pra te ajudar Pra te orientar Pra te guiar É uma pessoa Que está ali Só com a presença Dela Sabe É aquele afeto Que você precisa Que pode ser Só um apoio moral Pode ser Só a presença dela Pode ser Só um olhar Pode ser Só um abraço A gente Às vezes A gente não precisa De muito Né gente Não precisa De dinheiro Você não precisa De mansão Não precisa De carro caro Você precisa Só de um abraço Você precisa Só saber Que você Tem uma pessoa Ali Você saber Que se você Precisar Você tem Alguém pra você Ligar Pra você Sabe Ter uma opinião Que você Tem alguém Que tá te olhando Você saber Que tem alguém Olhando por você E isso é afeto Tá Como é que tá aí Pra vocês Tá fazendo sentido A Cris tá falando Aqui A Alice tem isso Os avós Né Cris Você tá falando Né Muito bom Ter avô e avó Né Tá fazendo sentido Isso pra vocês É Então eu queria Que a gente Pensasse um pouco Nessa diferença Né O afeto Que você quer O afeto Que a pessoa Pode te dar O que é possível Pra ela Porque as vezes Ela não tem estrutura Pra te dar Outras coisas E o afeto Que você precisa Porque nem sempre O que você quer É o que você precisa As vezes você acha Que você precisa De um carro caro De uma mansão De um emprego Blá Blaster Master De um namorado Sei lá o que Que você acha Que precisa Bonitão Alto Que chama atenção E não é nada disso Que você precisa Você precisa De uma pessoa Que te ame É só isso Que você precisa Que te enxergue Que te respeite Sabe Que lave a sua louça De vez em quando Só isso Charles está falando aqui Engraçado Como algumas situações Desagradáveis Como tirar Essas fotos Da parede Geraram um momento Tão bonito Exatamente Charles Isso é uma coisa Que até hoje Eu fico emocionada Tá Eu falei isso aqui Com bastante calma E tomando água Pra não ficar emocionada Aqui na live Porque são momentos Isso tem 20 anos Tá Mas esse é um momento Com tanto afeto Carregado com tanta emoção Que é um momento Que eu jamais vou esquecer Então são esses momentos Que são esses momentos De afeto Que nos constituem Enquanto pessoas íntegras Enquanto pessoas São os momentos Das nossas memórias afetivas Sabe Que nos dão sustentação Né São momentos Que nos deixam Não deixam a gente Não deixam a gente Como pessoas vazias São esses momentos Que nos preenchem E aí Eu queria falar Eu falei muito de família Mas eu queria falar Um pouco também De amigos Né Eu queria falar assim Que afetos Você de repente Descobriu Nessa quarentena Ou redescobriu Será que você De repente Adotou Alguém Nessa quarentena Se aproximou De algum parente Que estava distante Né De algum velhinho Que estava Sabe Que mora sozinho Que você percebia Que não tinha ninguém De algum amigo É De um cãozinho É De alguma É De alguma Causa social Eu queria saber Que adoções Você fez Nessa quarentena Né Porque tem muita coisa Que a gente pode Adotar Né Tipo Por exemplo Eu moro sozinha Né De repente Não posso ver Meus pais toda hora Por questões de segurança Mas eu adotei Mas eu adotei Uma amiga minha Que é minha vizinha E que também tem um perfil muito parecido comigo Que também mora sozinha E aí a gente virou companheira de quarentena Então a gente tenta fazer o máximo de coisas sozinha A gente se exercita sozinha A gente se exercita junto A gente vai à feira junto A gente De repente Se junta pra ver uma live A gente se adotou Bom dia Ah Muito obrigada Seja bem vindo Viu Arte Carioca Bom dia Seja bem vindo Então assim A gente se adotou Nessa quarentena Né E eu tenho certeza Que você pode também Ter adotado Alguém Um amigo Um parente Né Aquele tiozinho Que andava sozinho Que não tinha ninguém E se você não adotou Quem que você de repente Poderia adotar Nessa quarentena Né Que tem tanta coisa Que a gente pode fazer Pra gente aumentar Esses afetos Que a gente tem aí Pra gente multiplicar Esses afetos Né E pode ser um bichinho De estimação Eu tenho a minha Julia Aqui né Que é a Julia Nossa Se não fosse ela A gente já estaria perdida Nessa quarentena Já estaria aqui deprimida Chorando Me entupindo de remédio É muito bom Ter um bichinho De estimação Muito bom E eu conheço gente Que se aproximou Do seu cãozinho De estimação Nessa quarentena Ou que se aproximou Do seu marido Ou dos seus filhos Né Então eu queria saber De vocês aí Que afetos Vocês descobriram Ou redescobriram Nessa quarentena Vocês tem alguma coisa Pra me falar Eu gostaria de saber Né Tem aquele tiozinho Que mora sozinho Que mora longe Eu vi aí Algumas lives As pessoas Querendo ajudar E as vezes Você quer ajudar Você pode abraçar Uma causa As vezes Você quer ajudar Não sabe muito bem como Você pode ajudar Com dinheiro Você pode ajudar Doando seu sangue Se você não tiver Se você não tiver Medo de ir na rua Doar sangue Não tiver nenhum problema Com isso Você pode ajudar Ligando pras pessoas Que você conhece Que moram sozinhas Que não tem ninguém Tem tanto jeito Que você pode ajudar Pode adotar um bichinho É Tem muito jeito Que você pode ajudar Pode adotar um vizinho Que tá sozinho aí Que tá triste Eu tenho os vizinhos aqui Muito fofos Que me mandam Docinho Sabe Que me mandam Pratinho com Coisinha gostosa Então Esses afetos Olha que gostoso Sabe Eu me sinto até Antigamente tinha Muito mais isso Hoje que a gente A gente mora Nos nossos prédios A gente fica aí No nosso apartamento E a gente não sabe Nem o nome do nosso vizinho A gente nem nunca Viu o nosso vizinho Não encontra Com o nosso vizinho Antigamente tinha Muito mais Essa troca de pratinho De bolo É tão gostoso Isso né Essa troca Troca de receita Aí a gente conhece O vizinho como é Eu tinha uma vizinha Quando eu morava Lá em Madureira Que a gente Eu tocava teclado Quando eu era adolescente Hoje eu sou mais de cantar Quem tava aqui No início da live Eu até cantei Uma musiquinha Mas eu comecei Na música Tocando teclado Aí quando eu começava A tocar A vizinha batia Na parede Pra dizer Que tava ouvindo Pra pedir Pra aumentar o som Que ela tava ouvindo Que ela queria ouvir A Cris tá falando Que tá mais perto De mim É verdade A Cris É uma amiga Que a gente também Tá se falando O tempo todo Então eu tô muito Mais perto De algumas amigas Amigas A gente tem feito Laços Assim A gente tem Apertado mais Os nossos laços De amizade Muito mais Eu e as minhas amigas A gente tá Ó A gente tá Muito mais próximo É Os meus pais Também A gente fez uma coisa De Não toda semana A gente vai Almoçar juntos Uma vez por semana Pra gente se dar apoio Porque a gente percebeu Que a gente tava Né Ficando muito emotivo Que a gente tava Muito sozinho Então a gente também Procurou se fortalecer Então uma vez por semana A gente passa o dia junto Pra ser um dia agradável Então o que afetos Você pode É Criar Ou recriar Pra você se fortalecer Nessa fase Que a gente tá aí Né Tão difícil Que é a quarentena Que a gente já Tá com os nossos Laços afetivos Tão sensíveis Que a gente tá Impedido de ver as pessoas Impedido de abraçar E olha que eu vejo Meus pais A gente não se abraça Né Eu vejo A minha vizinha A gente não ficar se abraçando A gente não se abraça Mas só de ver a pessoa De tá perto Gente Já é Muita coisa Sabe Porque você não vê ninguém Você ficar em casa isolado Você daqui a pouco Tá deprimido Né A gente já fez várias lives Aí falando um pouco Da importância De produzir alguns hormônios No nosso organismo Os hormônios do bem estar E se você fica isolado Você não vai produzir Esses hormônios Que é serotonina Dopamina São hormônios importantes Pra você Se sentir bem Se você não tem Essa troca Nem pelo menos Pela tela De ligar pra um amigo Uma pessoa que você gosta Você não vai produzir Nada disso A Cris falou Que tá grudada nos filhos Não dá nem vontade Nem dá vontade De voltar a sair de casa Pois é Essa vida de mãe Que trabalha Que foi aquela coisa Que eu falei antes É muito difícil Você ter que ser mãe Esposa Boa profissional Gente O dia só tem 24 horas Isso é muito difícil Você ter que conciliar Tudo isso E ter uma vida afetiva Satisfatória Do jeito que você quer Isso é muito difícil Muito desgastante Então é isso que eu queria Falar um pouco De você significar Esses afetos Ressignificar os afetos Descobrir que afetos Você de repente Tá deixando de lado Você pode aproveitar Essa quarentena Pra se aproximar Pra valorizar Os afetos Que você de repente Não tá valorizando tanto E E é isso aí gente Deixa eu ver se eu tô Deixando alguma coisa De fora Bom Eu tenho uma novidade Eu terminei aqui Se alguém tiver alguma dúvida Quiser falar de alguma coisa Ocitocina é maravilhosa Ocitocina é maravilhosa A gente pode produzir Ocitocina Já que a gente Não tá podendo Estar em grupo Estar com as pessoas A gente tem Outro jeito De produzir ocitocina Né E tem várias lives Que eu tô falando Sobre isso Fiz entrevista aí Com a Glaucia Tá lá no Youtube Quem quiser assistir Falando sobre os hormônios Da felicidade Dizendo várias dicas De como produzir ocitocina Durante o isolamento social Que você pode produzir Com atividade física Pegando sol Tendo contato com as pessoas Mesmo assim Pelo vídeo Só de você olhar A foto da pessoa Que você gosta Só de você ver A pessoa que você gosta Pelo vídeo Você produz ocitocina Você fazendo coisas Que você gosta Então eu fiz aí Entrevista Com professora de canto Com professor de dança Então você fazendo Coisas que você gosta Nessa quarentena Mesmo em casa Mesmo sozinho Você produz ocitocina Você produz serotonina Então vamos aí Tentar encher a nossa vida De afetos Tá bem? E falando de afeto Eu tenho uma novidade Pra falar pra vocês Né? Que eu tô com um curso novo De pet Que eu vou lançar Dia 22 de junho Eu vou lançar um curso Cuide do seu pet Né? É um curso que eu tô ensinando Você a cuidar do seu cãozinho Se o seu cãozinho Tá aí agitado Né? Tá em casa Tá preso Vou ensinar a você Várias técnicas De como você lidar Com o seu cãozinho Ansioso Como você ser o líder Do seu cãozinho É... Como você deixar ele Mais calmo Pra você poder receber visitas Né? Pra ele não ficar Destruindo a casa Pra ele não rosnar Pra você Pra ele não te morder Então se você tem o seu pet Em casa Você tá tendo problemas Com o seu pet Fica de olho aí Que eu vou tá produzindo Vários conteúdos E vou tá preparando aí Muitas surpresas Pro nosso lançamento aí Dia 22 de junho Tá? Ontem Teve o lançamento aí Da série Julie Um amor pra toda vida Tá? Então já teve Nosso primeiro episódio Contando como que foi A adoção da Julie Todo domingo A gente vai ter Um episódio novo Da série da Julie Tá bom? Pra vocês conhecerem Como que foi E eu vou contar pra vocês Essa trajetória Como que foi Que a Julie destruía A casa toda Que ela era Terrível Né? Acabava com tudo E não me obedecia E enfim Me estranhava Dentro de casa Chegou até a me morder E ela hoje Tá super educada Eu vou contar Toda essa trajetória Aí pra vocês De como que foi isso Como que eu consegui Educar a Julie E hoje Nossa Minha vida com ela Hoje é o céu E é só amor A gente fica num grude danado Num amor só Ela dorme comigo E agora Tudo de bom Então Quem tiver pet Tiver com problemas Com seu pet Vem comigo Que a gente vai estar Falando aí Muita A gente vai estar dando Muitas dicas E vai estar falando Tudo sobre pet Era um monstrinho Né? Minha mãe está falando Que a Julie Era um monstrinho Era um monstrinho E agora está Educadíssima Até a minha mãe Agora aprendeu Ontem eu fiz um vídeo A minha mãe Aprendeu Eu ensinei Até a minha mãe A dar comandos Para a Julie Até a minha mãe Aprendeu A dar comandos Para a Julie A Julie Obedecendo A minha mãe Coisa mais fofa E por último É Se você curtiu Aí a live É Dá um print Aí na nossa Dá um print Aí nessa live E marca Bota Aposta aí O que você mais gostou Qual foi a ficha Que caiu Se teve alguma coisa Que te chamou a atenção Me marca Tá? Para eu saber Se foi legal Se você E se tiver algum assunto Que você queira Ouvir aqui As segundas-feiras Só falar Que assunto é esse Tá? Quem sabe O próximo assunto Pode ser aí É Quem sabe Deu uma travada Aqui no Instagram Gente Que travada foi essa? Quem sabe O próximo assunto Pode ser aí O assunto Que você escolheu Que você sugeriu Tá bem? Tô travada Aqui no Instagram É mole? Bom, gente Era isso que eu queria falar Toda segunda e sexta Às 10 horas Eu faço um vídeo Ao vivo Tá? Às segundas-feiras É um vídeo comigo E às sextas-feiras Eu sempre tenho um convidado Que é o nosso Conversando com quem entende Sexta-feira agora Vai ser a Aziza Gomes A gente vai estar falando Sobre empoderamento Deixa eu ver aqui O que que foi Sexta-feira agora Vai ser a Aziza Gomes A gente vai estar falando Sobre empoderamento feminino Voltou? Não voltou A gente vai estar falando Sobre empoderamento feminino E eu espero ver vocês aqui Tá? Muito obrigada Pela sua audiência E eu vejo vocês Na sexta-feira Tchau